Pois é, mano. Meus inscritos, enquanto eu tava em live, ficaram me desafiando. Ficaram ali, ó, cutucando, provocando. Falando, vai, vem, faz salinha, faz salinha. Eu falo, calma, é chato, calma aí, não quero mirar vocês. Aí eles, faz salinha. Aí eu falei, quer saber, meu irmão? Vou me render. Me rendi, e ainda testei uma classe que meu querido inscrito me passou de hulker. Transformando ela em um assault rifle extremamente diferenciado, nunca testei. E, manos, peguei nuke nos meus inscritos que me desafiaram. É isso aí, falei, tô leve, até quitaram. Ah! É o meu, eu sou o nosso, querido, vem, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meus amiguinhos do céu, o que aconteceu nesse vídeo foi excepcional, poucas pessoas no mundo já fizeram. Eu não lembro exatamente o nome dele, mas foi inscrito muito de gente boa que tava participando ali da live fervorosamente. Talvez até foi o Grunt, mano. Rapaziada, ele me passou o seguinte, falou, vai, vem, confia na classe. Eu tava testando a hulker, inclusive, vai ter nuke de hulker no lendário esses dias. Mas nunca pensei em fazer isso que ele fez. Ia deixar a hulker uma assault rifle com muito mais mobilidade, mas pouquíssima bala no pente. Mas aí, será que essa versão é meta? Será que ela bate de frente com a Kilo 141 no COD Mobile? Já vou deixar a minha opinião aqui pra vocês. Olha, depende, velho. Ela é muito, muito boa, precisão incrível, mobilidade muito boa. O único problema, a partir do momento que você coloca esse carregador bifilar de carabina hulker 26C, ele vai te deixar com 35 balas no pente. Assim, 35 balas no pente pra uma assault rifle, tá batendo ali mais ou menos uma K47 na temporada passada. É muito pouca bala no pente, irmão. Mas será que compensa? Vamos ver agora. Bom, pra esse vídeo não ficar muito comprido, rapaziada, olha, o que eu usei nessa classe que, mano, me passou. Freio de boca leve RTC, mano, recuo vertical e horizontal. É incrível, é pro controle, tá? Cano leve MIP te ajudando no tempo de mira. Sem coronha, mobilidade. O carregador que eu mostrei aqui pra vocês, o 26C. E, curiosamente, empunha dura de Ranger, mano. Porque ele focou tanto na mobilidade que ele colocou um acessório aí pra compensar em todos os outros quesitos de controle. A empunha dura de Ranger focando também na precisão e no recuo vertical e horizontal. Cara, é uma classe muito inovadora, poucos no mundo fizeram. Né? Juntando isso aí, com os inscritos ali, ó, pinicando, vai, vem. Resultou em quê? Vocês vão ver agora. Então, deixa o seu like, se inscreve e bora lá. Bora! Estou aqui na salinha com os inscritos, velho. Me passaram uma glácia de Hogar aqui. Diferenciado, disseram, vai, vem. Você vai surpreender. Você vai surpreender pessoas. Não! Droga! Partiu, partiu. A Hogan, mano. Em versão Assault Rifle, velho. Cara, que estranho jogar com ela em Assault Rifle, mano. Nossa! Saco! Ah, foi o Grunt, foi o Grunt. Boa, 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 boa. Verdade. Bora! Classe do Grunt, meu querido amigo Grunt. Ai, meu Deus. Cadê os caras? Boa. Carregar, mas é melhor carregar que não é uma LMG, né, velho? Boa. Nascer mais, hein? Salvou minha vida toda, velho. Deus abençoe você, sua família, seus... Pessoas que nascerem de você! Não! Não! Levei, levei, levei. Caraca, seus ascendentes, mano. Seus descendentes, na verdade. Caraca, eu precisava de essa monstra. Olha o Dug, velho. Tá jogando aqui, velho. Nossa! Tá com uma precisão incrível, velho. Acho que dá pra deixar essa arma ainda mais legal, velho. Olha aí, deita não. Dá pra deixar ela mais legal ainda, velho. Colocar um supressorzinho nela, mano. Eu quero até o monolítico, mano. Caraca, eu dei capa. Pode jogar assim, mano. Hum, não tem. Não tem como vencer uma... Não tem como vencer aquilo, tá ligado? Não tem como vencer aquilo, tá ligado? Não tem como vencer aquilo, infelizmente, velho. Conta com o inimigo. Enfim, inimigo em frente. Entendeu, mano? Pega! Ai! Peguei. Infim, inimigo em frente. Hum, beleza, beleza. E aí, Thiagão! Suave! Caraca! Nossa! Uma só pra prender. Ó, granada, velho. Se Deus quiser, mata, mano. Não! Vai morrer. Ó a inversão, ó a inversão. A inversão é a inversão. A inversão é a inversão. A inversão é a inversão. Falei você, irmão. Enemão em frente. Sai! Sai daqui! Deu outro, hein? Enemão em contacto. Eu vou... Nossa, drop shot da hora. Enemão em frente. A inversão é a inversão. É um consagrado, querido amigo Tiagão. A inversão é a inversão. Enemão em frente. Nossa, mas bichão de eletro igual uma desgraça, velho. Nunca vi. Ai, gostei muito dela. Gostei, gostei. Caraca. Enemão em contacto. Onde foi a entrância? Ah, mano. Droga. Não tem problema. Enemão em frente. Enemão em frente. Caraca, velho. Carga. Não é movimentação, não. O cara querendo a movimentação, avançando no boivim. Enemão em frente. Caraca, velho. Enemão em frente. Caraca,еть! 這個是 quente. Caraca, o takiego. Caraca! Caraca! Caraca em frente. Caraca, newt animales. Caraca. Caraca, vem pro stool. Coisa de sangue. Peça de sangue. Sai Sai Nossa, como ele matou, velho, morre É isso, vocês vão ficar aí parados Vocês vão ficar aí parados, é isso É isso Carrega, carrega Não, não tá me carregando não, velho, pra que carregaram, né, velho Cadê os caras, velho Cadê os caras, velho Cadê os caras, velho Ai, meu Deus, aí ferrou Pega não, pega não, pega não Caraca Sai de mim, vocês Sai de mim, vocês Ah, salinha Que zero, salinha Sai Ah não, no quinta Não, no quinta No quinta, não Qual arma tá sendo a melhor da sua opinião Caraca, quilo Quilo Boa Sai de mim Pedindo salinha, tomou Tomou salinha Boa, vem aquecida, perigoso É isso aí que eu falo pra vocês Sai Sai, sai Ah, mano, quitaram Todo mundo? Ah, só um, só um, só um É boa, é boa, é boa Humildes, humildes Ganha, ganha Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar logo Olha isso Sai, foguinho Ah, aqui tá mais um Desculpa, desculpa, inscritos Desculpa Desculpa, inscritos Boa, vem desumilde Desculpa Foi sem querer Não queria